Tchê, não vale a pena, pá. Dez de manhã, o motrofone não está a parar. Ser ligado. Chamar. Primeira chamada. Ei, dona Karen. Eu disse, ah, sou eu. Ah, o bem que você vai atender. Antes de morar, senhora, porra. Eu disse, tchê, o que se passa? Que é por ela, que é por ela. Eu disse, por ela, por ela. Quer ir no bar, bebê? Ainda não ficar muito grosso. Quer ir no bar, bebê? Eu disse, que é por ela para o bar. Não te fudeu, não te fudeu. Esse cara não te fudeu. Você falou esse cara para Moçambique, é? Quer por ela? Sim, eu desliguei o telefone. De repente está a tocar de novo o telefone. Estou a atender já, é uma senhora. Ah, não, dona Kaleni. É a própria. Estou a te ligar, está a demorar a atender, por quê? Eu disse, ah, não demorei. Ah, eu comprei cabrito. Cabrito está a gingar e subir no carro, caixa aberta. Como eu te votei, só estou a confiar e subir no seu carro fechado. Tchê, assim, já. Aí, ah, estou a vir dar bolé. Tchê, assim, já. Tchê, tchê. Tchê, tchê. Tchê, tchê.